Eu quis viver a minha vida, saí por aí Mas eu te confesso que não consegui Eu estou cansado, deixe-me entrar Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão Estou arrependido, quero o teu perdão Hoje eu vim aqui pra gente conversar Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chora de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar Aonde eu estava não era meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Eu comi o alimento que ninguém queria Passei fome e frio, noites mal dormidas Tomei água suja que ninguém bebeu De ir embora sem motivo, sei que eu errei Estou arrependido de tudo o que fiz Senti tua falta, por isso eu voltei Eu vim pra gente conversar Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chora de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar Aonde eu estava não era meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Quero tua presença comigo de novo Chora de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar Aonde eu estava não era meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei